Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar, me converteu Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho, são exemplos de santificação Pastor, seu chamado é intocável Você é ungido, escolhido por Deus Você é um exemplo pra mim, pastor Você é um exemplo para nós Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir Por isso que eu fiz essa canção em homenagem a ti Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar, me converteu Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho, são exemplos de santificação Pastor, seu chamado é intocável Você é ungido, escolhido por Deus Você é ungido, escolhido por Deus Você é um exemplo pra mim, pastor Você é um exemplo para nós Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir Por isso que eu fiz essa canção em homenagem a ti Você é um amigo mais chegado que um irmão Você e sua família moram no meu coração Eu louvo ao meu Deus por enviar você Você é um exemplo para nós Você é especial para Deus Você é especial para Deus De onde eu devo ir Por isso que fiz Essa canção Em homenagem a Ti